Prezados amiguinhos, olha só o que eu tenho aqui Um pedaço da história, sempre que eu falo, cara Você, às vezes, quando você está comendo Cultura, você não engorda, cara Por isso eu estou tranquilo São aqui umas oito da noite Já comi uma caixa de chocolate Alguns pirulitos e vou comer esse biscoito pica-pau Maravilhosa empresa, Todeskine Mas eu achei interessante trazer esse biscoito aqui Por dois motivos, já vou explicar O primeiro deles é que ela é uma empresa centenária Todeskine tem mais de 100 anos Era lá do Paraná Acho que teve alguma crise econômica, não sei Foi vendida para uma empresa aqui da região Muito famosa, acho que é no Brasil inteiro A Pastifício Selme Que faz aqueles Faz massa, né, de macarrão e tal Lasan, essas coisas Daquela marca Renata E aquela marca Galo Galo com L só é deles Eles compraram essa Todeskine É uma empresa aqui perto, aqui da cidade chamada Somaré Aqui do lado de Campinas E eu achei muito maneiro, cara Falei, porra, vou pegar esse biscoito Super barato, cara Acho que foi oitenta e poucos centavos Cada um deles Esse aqui ainda estava em promoção Tipo, se eu comprava cinco Não, desculpa, seis por cinco reais Né Então, estava bem maneiro Eu comprei só dois Porque Não posso ter muito doce em casa Senão eu como tudo, cara Engraçado que Campinas Tem uma empresa chamada Todeskine É, mas é um negócio ligado com móveis e tal De Móveis pra casa, né Cadeira, mesa Eu não sei porque eu nunca, nunca entrei Eu nunca comprei uma cadeira na minha vida Só que eu tenho trinta e Trinta e nove anos Jamais comprei uma mesa Cadeira eu acho que eu comprei Mas mesa eu jamais comprei Tenho certeza que eu nunca comprei uma mesa Então, não tenho Muito o que falar Sobre empresas de Móveis Mas eu sei que tem essa empresa Todeskine Se eu não me engano Tem essa empresa Todeskine Não sei se é da família Ou se é um ramo da família, né Que veio pro Brasil e Não queria fazer biscoito Falou, vou fazer cadeira, velho Eu sei que tem essa empresa aqui Eu vou procurar o site O que é que eu vou fazer Ah, olha só Ela tem uma embalagem diferente Cara, um abre fácil diferente Sacou? Não é aquele, sabe Que fica aqui Eu não Eu não ia usar Eu ia usar um canivetinho Como sempre, né Pra abrir Porque eu sou contra Embalagens abre fácil, cara Mas eu não sei Talvez em homenagem A essa empresa centenária Farei uma exceção Tentarei fazer uma exceção Porque eu não entendi direito Como é que abre fácil Olha só Puxo e ar Puxo pra onde, meu filho? Pra cá? Puxo Seria assim? Ah Eu ia comer o wafer, tá? Fiquei falando, falando Provavelmente vocês devem ter pensado Pô, o cara não vai comer o wafer? O problema é que o wafer, cara Ele todo wafer Biscoito wafer Eu não como aqui nesse quarto Porque Dá muita migalha, sacou? Então Por uma questão de Sobrevivência Se eu comer um wafer aqui Cara, amanhã eu tô Praticamente todo mordido Por baratas Hum, cheiro bom Cheiro bom Uma crocância ótima E um recheio muito bom Diferente, cara Pelo menos a massa do biscoito é diferente Ela não é Também eu acho até bom Que não seja exatamente igual Todas, né? Todas as, os biscoitos Ele tem alguma coisa diferente Na massa Não fica Vamos dizer assim Melhor do que os biscoitos normais Mas não fica tão ruim Nem ruim, nem bom Ele Fica só diferente dos outros Ele ainda tá muito Assim, o grande O grande mercado deles Ainda é no No Paraná, sabia? Que é uma coisa meio que Tradição, né? Apesar da empresa ter sido vendida Talvez não sei se faz ainda lá Mas Essa daqui com certeza É em Sumaré Porque tá escrito aqui Na embalagem Quer ver? Olha só Bairro São Francisco Sumaré Brasólia Cara, maneiro Gostei, cara Gostei É Baratinho Pelo preço Excelente Competitivíssimo Com os outros Produtos do mercado E esse pica-pau aqui Também muito bonito Muito bem desenhado Eu gostaria De ter um biscoito De pato puto, hein? Mas Isso nunca vai acontecer Amiguinhos Infelizmente Abraços Mais uma vez Um biscoito